Gente, por mim eu ficaria a eternidade com vocês Mas, está acabando por enquanto O melhor de Deus está por vir na sua vida Além do horizonte Existe um lugar de luz Onde uma multidão Canta ao meu Jesus Salve o rei, oh aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Eu já dai, oh osana Santo é o Senhor Digno de louvor Nobre e poderoso Ele é o quê? Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Santo é o Senhor Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Eu já dai, oh osana Salve o rei, oh aleluia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.